Estamos aqui no Young Creators, a segunda edição do Young Creators, é a segunda vez que o FabLab edita, digamos, este quase festival, em que conseguimos dar formação ligada às novas tecnologias, este ano a 100 jovens, o ano passado foram 90, portanto tentámos crescer um bocadinho, este ano, para além do ano passado, introduzimos um módulo novo, o ano passado tínhamos 3 módulos, que este ano mantemos, que é a impressão 3D e a modulação 3D, a robótica e a programação, e é também o Texal Hacking, que é trabalhar com parte de programação de cidos e eletrónica. Este ano a novidade é o Bio Hacking. O Bio Hacking é a capacidade de nós compreendermos e transmitir também essa informação, de compreender como é que as coisas funcionam à nossa volta. Portanto, nós temos aqui várias atividades que estão a decorrer em simultâneo, desde produzir processos fermentativos, como também sequenciar, por exemplo, o DNA de organismos que existem à nossa volta, como numa planta, como no solo. Toda essa informação, eles compreenderem o que podem fazer com essa informação, como obtê-la e compreender como podem usá-la.